Deixa eu dar uma dica muito legal para vocês antes de terminar este primeiro bloco do programa. Vocês estão vendo delícias aqui na sua frente, né? Quem não gosta de um bom vinho, de um carpaccio, até mesmo para vocês estarem em casa, em família. E o Rei do Queijo, que é essa loja super tradicional em nossa cidade, com anos de mercado, referência, oferece muitas coisas para vocês, gente. São iguarias incríveis, nacionais, importadas, tem cervejas, vinhos, espumantes, todos os tipos de frio vocês vão encontrar, aquele presuntinho parma bem gostoso, o parmesãozinho enralado na hora, tudo, vocês vão encontrar tudo, gente. Tudo mesmo. É uma delicatessen realmente de responsa. Quer saber mais? Está aqui na tela, o endereço, o telefone e o delivery. Está bombondo, porque todo mundo conhece o Rei do Queijo, sabe que lá a parada é top. Carimba aqui, por favor. Carimbou, porque é top. Fabinho, mostra aqui essa maravilha. Vou explicar para o pessoal de casa. Olha só, gente. Um carpácio de carne tem dois tamanhos, 25 centímetros e 30 centímetros de diâmetro. Os dois com cinco porções de camadas. O de 25 centímetros, em média, custa 20 reais. 30 centímetros, 30 reais. Para acompanhar, parmesão, ainda temos alcaparra, mas minha produção, que é maravilhosa, às vezes, só que não. Hashtag. Esqueceu o azeitezinho e a pimenta do reino. Muito obrigado, Dona Patrícia. Por favor, Atila. Vamos aí para Dona Patrícia. Muito bem. É para ser servido assim e vem desta forma, como o Fabinho mostrou. E uma dica que eu vou dar para vocês acompanharem este carpácio, para acompanhar esse vinho incrível aí, é o Instância Mendonça, um vinho argentino, da safra de 2019, vocês vão encontrar. Essa versão eu gosto muito, que é o Malbec. É uma uva mais rascante. Mas vocês vão encontrar em outras opções, como Bonada, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e o Malbec na versão Rosé. Então, vocês sabem que o Rei do Queijo, de fato, tem tudo. Eu já coloquei na tacinha. E eu vou experimentar o carpácio sem o azeite e sem a pimenta. Solta o som. Voltei sem querer voltar de forma alguma. Coloca palmas para o Rei do Queijo aí, por favor. Gente, aqui apenas uma das opções. Lá vocês vão encontrar várias, como eu disse, no início. Ok? Dá uma passadinha lá. Procura o Rubinho, procura a turma lá, que o pessoal vai te deixar muito à vontade. Vocês vão, com certeza, achar o que vocês estão querendo, porque lá tem tudo. Palmas aí do queijo. Um abraço grande para todos vocês. Estou te mandando ver nas vendas aí, porque o delivery sempre bomba. Show? Próximo bloco. Eu volto, hein? Fica comigo. Tchau. Tchau.